Gente, começando mais um vídeo de o Final Fantasy X-2 Música pra que liga a Isla Música pra cá Música Música Entrar aqui na casa do Adorno Meu, 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 meu O que você traz aqui? Nós ouvimos que fãs vêm do templo E você só tinha que virar Bem, eu não diria isso Eu não sei se que há nenhum fãs Você não está cheque? Eu estou na Luz League Você acha que eles vão me deixar no templo? Então, agora o que? Nós desistimos? Vamos vermos primeiro Você nunca vai chegar no templo A Luz League blockou a luta Entração As eles deveriam Nós não podemos ter os templos vermin Crawlindo no templo Agora, nós não temos que ver Além disso, eu não tenho que ver O sulco O sulco O sulco Eu não tenho que ver Eu não tenho que ver Eu não tenho que ver Mas eles estão me deixando Eles estão me deixando At the gate I've got it. I'll distract one of the guards. That's your chance to run through. I knew she was worried about him. I think it's working. That leaves one. Let's wait for our chance and take it. Let's wait for our chance. 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 Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. O que é isso? Se inscreve no canal e ative o sininho. Se inscreve no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 Aplausos Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso, Neg? Bem, Yuna? Bem, vamos só ter que pagar ele um pouco extra, então. Vamos, vamos lá! Ah, não podemos dar ele um desconto? Gente, obrigado por assistir, espero que você comente, que você goste e até o próximo vídeo.